Representantes do setor de transporte público e de motoristas profissionais aderiram nesta quarta-feira ao Pacto Nacional para a Redução de Acidentes. A ideia é conscientizar esses profissionais a evitar acidentes de trânsito, que matam mais de 42 mil pessoas a cada ano. Horas no volante, o dia a dia de um motorista profissional não é fácil. É muito difícil, os carros pequenos não respeitam a gente. A pessoa hoje em dia para dirigir, ele tem que dirigir para você e para os outros, entendeu? E hoje tem muitos motoristas que não têm essa mentalidade, aí é onde ocorre esse tipo de acidente. Hoje o Brasil conta com uma frota de mais de 74 milhões de veículos. Desse total, 2 milhões são caminhões, mais de 500 mil são ônibus e cerca de 300 mil são micro-ônibus. Só em 2010, o número de acidentes envolvendo veículos grandes, como caminhões e ônibus, chegou a quase 10 mil. Para conscientizar os motoristas de ônibus e reduzir o número de acidentes no trânsito, foi criada uma parceria com representantes do setor, que aderiram ao Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito. O acordo prevê que os empresários coloquem à disposição, dentro e fora dos ônibus, espaços para propagandas educativas no trânsito. Além disso, serão promovidas campanhas educativas nas estradas, no rádio e na televisão. Nós estamos falando aí de um espaço de mais de 110 mil ônibus que estarão divulgando essa campanha. E externamente, envelopar esses ônibus com produção de mídia na traseira dos veículos, de maneira que possa divulgar a campanha maciçamente. Esse é o espírito, é que nós tenhamos a mobilização de toda a sociedade para vencermos aquilo que é um desafio para o nosso país, mas que é factível. Que é que nós mudarmos a postura, mudarmos o comportamento do cidadão para que tenhamos um trânsito que sirva de exemplo, para todos nós e para outros países. Para conscientizar os motoristas de todos os tipos de veículos, o governo federal já está promovendo uma campanha na TV. O ex-piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi participa da campanha. No trânsito, intrudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. O pacto foi assinado pelo Ministério das Cidades, pelo Serviço Social do Transporte e também pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.